É, vamos lá. Deixa eu chamar aqui o... Pessoal, porque a live, ela é automático. Ela corta depois de uma hora, tá? Deixa eu... Cortes. Aí a segunda live, ela demora mais um pouco, né? A live é assim, é automático do... Isso é automático do YouTube, isso aí. Do YouTube e das redes sociais. Ela corta uma hora, depois a segunda parte da live, ela dura mais tempo. É automático, até para fazer os cortes para a rede social. Aí a segunda live, ela é mais duradoura. Acabei aqui, o Espera Ismael entrar, porque tem perguntas para ele também. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui da outra plataforma. Dutinho, o que é mais difícil hoje no futebol feminino? Essa pergunta aqui é muito boa. É você jogar defendendo o esquema tático ou você jogar no ataque? Porque a crítica que as pessoas fazem do futebol feminino é que ele é lento, né? Mas eu quero saber de você que é do futebol feminino. O que é mais difícil hoje no futebol feminino? A pergunta aqui é de retroceder. É atacar ou defender? Jogar mais atrás ou jogar mais na frente? Dependendo do adversário e tal, mas é uma pergunta legal. Para mim, eu ia jogar mais atrás, por causa que... Para mim, eu ia jogar mais atrás, por causa que pensa... A bola está com o adversário, certo? E você vai ter que montar o esquema tático para ver como que o time joga. Ah, e tem aquela formação, 4-3-3. Os atacantes, se eles não descem muito, você tem que ver como que o outro time joga primeiramente, como que eles atacam. Depois também tem que ver como que eles defendem também, para atacar, né? Para mim é mais difícil defender. É de defender. Ismael, você está online aí que só está preto. Eu acho que ele está com um problema aí. Porque não está aparecendo o Ismael aí. Está preto a tela aqui. Acho que deu ruim. Ele caiu, voltou. Quando fica a bolinha rodando, é porque ele caiu. Espera aí de voltar. Vamos fazer outra pergunta aqui para Dudinha. Dudinha, pergunta aqui da outra rede social. Ele queria saber, acho que ele colocou... Quando vocês foram... Está dando retorno. É porque você deve ter entrado duas vezes, mano. Deixa eu ver aqui. É porque você está dando retorno. No futebol feminino, aí com os jogos que você jogou, a maioria dos dois times do futebol feminino, eles são mais ofensivos ou eles são mais defensivos? É a pergunta aqui do Felipe. Olha, a maioria dos times, eles treinam para as duas coisas, né? Tanto para atacar quanto defender. Mas a maioria dos times ataca mais. Eles não ficam só tocando a bola. Eles tocam bola e abrem espaço. Eles já vão. Eles já partem para cima. E se o meio está aberto, o pivô está ali, se já toca a bola, você já vai ali. É chute a gol. É mais chute do que passe, 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 chute. Entendeu? E defesa. De acordo com a defesa, quando o atleta toca a bola, eu acho que... Como que eu vou dizer? Taca bola, você tem que fazer a formação, como eu tinha dito, não só no campo quanto no salão. Ah, tu vai tocando a bola e até abre um espaço. Vai lá e abre um... A gente só vai e... E muitos times, assim, eles fazem a formação, mas para atacar. E eu acho que eles deveriam treinar os dois, tanto para atacar quanto defender. E... É, agora o Ismael... O Ismael saiu e vai entrar de novo. Essa pergunta aqui também é para você também. Outra pergunta aqui é de outra rede social. Essa pergunta aqui vai ficar meio repetitiva, mas eu vou fazer ela de novo. Porque ela tem outra ênfase na pergunta. A gente falou aqui das jogadoras que você gosta de futebol feminino, eu vou colocar essa pergunta aqui de outra... O nome da menina é Ana Clara, de outra rede social. Qual é o jogador, a jogadora de futebol que você gosta no futebol feminino, que você acha a melhor zagueira que você já viu jogar? Feminino. Zagueira? A Carla, da seleção sub-20. A Carla, uma morena autônoma, ela joga muito. E não só ela, como a Bruna. E a Bruna também, ela é do Inter. Zagueira é do Inter. Alta também. Zagueira normalmente é alta, né? Então, a zagueira é a zagueira que você falou aí. Legal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, outra pergunta aí. Pode mandar perguntas para a Dudinha, que ela vai responder, tá? Tem aqui um monitor aqui do lado. São dois monitores, eu vejo aqui as perguntas do lado. Pode mandar para ela aí. Tem um pessoal moderando, eu tenho um monitor aqui do lado, dá para ver duas, até várias perguntas ao mesmo tempo. É fácil. Vamos ver aqui se tem, vamos ver se tem aqui outra coisa. Uma coisa que eu queria perguntar para você do futebol feminino, especificamente na base. Você também joga futsal também. É mais difícil para uma menina jogar futebol de campo ou jogar futsal? Pela velocidade do jogo, né? No futsal o jogo é muito mais veloz, né? Sim. Eu acho, para mim, o futsal. Eu não digo nem só pela velocidade, tanto pela quantidade de jogadoras. Também não só pelo jogo em si. O difícil é ser escalado. Futebol, o máximo de jogador que você vai ter, eu acho que é nove, por aí. Que é quatro, tem que ter reserva. No campo, que tem 22, tem que ter 19. Porque tem que ter reserva. E para ser escalado para o jogo já é difícil, entendeu? Aí você vai ter que ser escalado para ficar de banco de reserva também. E na hora do jogo, para mim, é mais difícil o futsal, que é muito veloz. O campo, você vai fazendo bola, até abrir um espaço, você toca. O campo, você é menos movimentado. O salão, você movimenta mais. Ismael, eu tenho uma pergunta para você aqui. Felipe Ribeiro. Ismael, eu estou vendo você que você está aqui aparecendo na live. Você está se vendo aí? Eu não estou te vendo. Eu estou me vendo, eu não estou te vendo. Mas é que eu estou te vendo por aqui, por outro celular. Mas na tela aqui, não. Ah, mas está tranquilo. Estou vendo você aqui no monitor. Estavam vocês três enquadrados. Deixa eu te perguntar a pergunta do Felipe Ribeiro. Ismael, na base do futebol masculino, o que é mais difícil? O que os clubes mais... Eles querem jogadores mais no ataque ou mais na defesa? Eles querem mais, no caso, zagueiro, lateral, ou eles querem mais atacante? Olha, na verdade, os clubes não querem, né? Eles captam o que aparece diferente. Mas, hoje, o que está em falta, mais em falta no mercado, é o zagueiro. Porque tem que ter altura. Goleiro tem que ter altura. E lateral. Porque o lateral, é o que eu falo. É um atleta que tem que ser um atleta completo. Ele tem que ter o clube que a Dudinha falou aí. Ele tem que ter uma boa visão de jogo. Ele tem que ter uma boa velocidade. Ele tem que conseguir correr com e sem a bola. Ele tem que saber se posicionar sem a bola e com a bola. Então, é um atleta, hoje, mais fácil que eu vejo de entrar em clubes. Mas, é o mais difícil de achar. Até porque exige-se uma performance física muito forte do atleta. Ele tem que ajudar na defesa. O lateral é praticamente o primeiro zagueiro. E ele tem que ajudar no ataque, na armação. Então, ele sobe e desce muito o jogo. Então, hoje, se o cara tiver um bom preparo físico. Uma boa visão de jogo. Ele aprova em qualquer clube, hoje. Como lateral. Ah, então, essa pergunta também é fazer para você. A gente já respondeu. Então, não é o que eles querem, né? É o que eles veem no mercado diferente que eles levam para o clube. É isso, né? Sim, eles aproveitam a oportunidade, né? Ah, apareceu um... A não ser que, por exemplo, a gente levou um jogador, um goleiro no Palmeiras. Ah, tinha cinco goleiros já na clube 20 no banco. Falei, cara, a gente gostou do menino, a gente aprova o menino. Só que ele tem cinco na reserva. Então, a gente vai indicar. Indicaram para o Cuiabá, o moleque está jogando. Entendeu? Então, assim... Mas eles não perdem a oportunidade, tá? É o que eu falo. Porque agora lá atrás o outro pai falou. Ah, mas eu vejo muitos meninos entrar em um clube e isso não fica nem um ano em estádio. Por quê? Você tem um bom lateral. Tem três, quatro laterais muito bons no clube. Chega um acima da média, alguém vai rodar. Alguém vai sair para alguém entrar. Você entendeu? Então, ah, tem um bom zagueiro. Tem três, quatro zagueiros de nível. Chegou um melhor do que os três que estão lá, alguém vai sair para alguém entrar. Isso é certeza. Então, mais uma vez, não é difícil entrar. O difícil é se segurar. Porque enquanto você está lá dentro treinando, tem 70, 80 atletas lá fora fazendo avaliação toda semana para poder pegar a sua vaga. Então, não é o que os clubes querem. É lógico, tem clube específico. Igual esses dias o Brasilis me falou hoje, mas a gente está querendo uns meninos 08, 9, 10. Zagueiro, mandei um lá. Alguns clubes pedem alguma coisa específica. Mas, no geral, é aquele atleta que está pronto, os clubes não vão perder. Chegar com qualidade, atleta pronto, eles não vão deixar embora. Então, uma coisa que eu queria perguntar para você também. A gente já falou sobre vários, em outras lives também, sobre atleta pronto. Não adianta você pai, você mãe, achar que seu filho é um super talento do futebol, do basquete, sendo que ele é o melhor jogador da cidade dele ou do bairro dele. Quando ele sai para jogar futebol ou basquete em outro clube, que o nível é maior, que o eixo do basquete é que nem no futebol. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. O eixo, no caso, do basquete. O futebol deve ser a mesma coisa. E também tem o Rio Grande do Sul, que é muito forte, mas esse é o eixo. Se você quiser ser um atleta de alto rendimento, você tem que começar a treinar sério já na idade da Dudinha para trás. Você já tem que ser... Porque os clubes querem atletas formados. Isso é uma dúvida, Ismael. Não é só minha, minha não, mas de pais que me perguntam também. O que é mais fácil? O atleta chegar no clube com oito anos de idade e ser formado, e depois com quatorze anos ser provado e entrar no clube realmente para poder jogar campeonato, ou o atleta chegar no clube pronto. O atleta nunca jogou naquele clube e ele chega pronto, como você falou, para tomar a vaga de outro atleta. Porque não adianta. Se você está num clube e você não está jogando bem, chega um atleta melhor que você, ele vai tomar o seu lugar. Então, esse negócio de falar que tem lugar para todo mundo é conversa desafiada. Vocês vão chegar lá só os mais capacitados, nem os melhores. São os que se esforçam mais. Então, o que você fala sobre isso, Ismael? O que é mais fácil? O atleta chegar na base de um clube e ser formado lá dos oito até os quatorze anos, ou ele vai chegar pronto sem nunca ter passado por aquele clube. O que o clube mais vê? Ele prefere um atleta. É que se for formado dos oito até os quatorze, ou ele prefere um atleta, no caso que ele chegue depois, mas formado com todos os fundamentos. O que é mais fácil para um clube hoje ter atleta de base? Um atleta formado na base do clube, ou um menino que chega pronto, mas é muito bom tecnicamente. Então, Rafael, as duas perguntas aí é praticamente a mesma coisa, tá? Eu vou te dizer o seguinte aqui. Vou dar um exemplo aqui do nosso lado, tá? Dudinha. Olha a idade dessa menina, olha o currículo que ela tem. Você entendeu? Assim, pô, a garota tem 12 anos, já tem um puta de um currículo. Tem jogador de 20 anos que não tem um currículo dessa menina. Então, hoje, por exemplo, se eu pegar a Dudinha e falar, Dudinha, vamos ali no Grêmio. Ah, já vai para ficar. Ah, vamos lá no São Paulo, no Corinthians, na Ferroviária. É um atleta que é muito novinha, que é o que os clubes querem, mas já tem um currículo. Você entendeu? Então, hoje, por exemplo, o pessoal fala, ah, mas o clube tem que pegar o atleta para formar. Engano seu. Não vá nessa, tá? Quem forma atleta é escolinha, até os 10 anos de idade. Passou disso aí, é o que eu falo, entre, igual o pai falou agora há pouco, que o filho, ah, o meu filho tem 10 anos, o Cruzeiro quer. Cara, é a chance. Passou dos 12, 13 anos, já dos 13 anos para frente, já é mais difícil. Vou citar aqui a BG Prime, tá? A BG Prime, ano passado, eu acompanhei a BG Prime ali no Cristal, não sei se todo dia foi ver, ali no CET Cristal do Grêmio, veio o Inter, veio o Grêmio, se eu não me engano, o Cruzeiro, Atlético Paranaense, Havaí, enfim, vários clubes grandes. Aí você vê um ônibus que vale ali seus 2 milhões de reais, tá? Aí desce uma comissão técnica, tem ali um médico, tem um treinador, tem 5, 6 profissionais, e agorizadinha de 8 a 10 anos. Todo mundo enfileiradinho, uniformizadinho, mochila na mão, sem correria, sem gritaria, sem caixa de som, sem aquele piseiro que a gente vê nas escolinhas por aí. Sem aquela muvuca. Todo mundo como profissional. E agorizadinha de disputar um campeonato, de 8 a 10 anos, que você olha assim e você fala, caramba, estão jogando a nível praticamente de um brasileirão. Quem assistiu a BG Prime, ano passado, sabe o que eu estou falando. Então, aquele clube está gastando ali, com aquele ônibus cheio de atletas e profissionais, eles estão gastando em média 20 mil reais por dia. ficaram lá uma semana, tá? Você acha que eles têm tempo e intenção de pegar o menino e cuidar como se fosse uma creche? Não, meu amigo. A molecadinha que estava lá já sabia dominar uma bola, já sabia fazer um lançamento, já sabia chutar para o gol, já sabia dar uma bicicleta, já tinha um futebol formado de 8 a 10 anos, tá? É lógico que eles cometiam os erros da idade deles, isso é a coisa mais normal. Isso é a coisa mais normal. Mas aí você, eu estava ali assistindo os jogos e na arquibancada, a galera falando, pô, esses moleques estão jogando melhor do que muitos jogadores do profissional hoje, sub-20. Então, assim, respondendo a sua pergunta, hoje é mais fácil você entrar para um grande clube, quanto mais novo, melhor. Tá? Porque depois, vou dar um exemplo, depois que você já estiver com os 14, 15 anos, para você fazer uma avaliação que você não vem de clube nenhum, é praticamente impossível você passar. Vou usar a Dudinha aqui que está aqui com a gente como exemplo. Ah, daqui ela está com 14, 15 anos, você, ah, não deu certo no Inter, vamos lá para o Grêmio, ou vamos lá para o São Paulo. Ela já vem com um currículo, então já não é nem um atleta de avaliação, é um atleta de transferência. Tem uma diferença enorme, você entendeu? Ela com 15, 16 anos, que eu fui levar ela para um outro clube, ou para o pai dela, desculpa, o empresário dela foi levar ela para outro clube, é um atleta de transferência já. Não é um atleta que vai lá fazer a avaliação. Ela já tem currículo, ela já tem títulos, ela já tem histórico em grandes clubes. Agora, ninguém nunca viu a Dudinha em lugar nenhum. Ela brota lá no São Paulo, ou lá no Inter, ou lá no Cruzeiro, ou lá no Flamengo, ou lá na Ferroviária, chega e do nada. Ah, eu vim fazer, eles vão olhar a goleia com 16 anos. Vamos fazer, vai fazer uma avaliação. Aí ela, tudo bem, tem um perfilzinho até bom, joga bem. Mas vai ter uma outra Dudinha com 12 anos, com 10 anos, jogando igual a ela? Caramba, eles vão querer a mais nova. Até para a formação que vai ser melhor que ela. Vou te dar um exemplo aqui, bem claro. Eu assisti uma avaliação ano passado do Grêmio, lá do futebol feminino. Era para ter 30 meninas, tinha 90 e poucas meninas. Passou 8, tudo abaixo de 12 anos. Tudo de 12 anos para baixo, de 13 para cima, não passou ninguém. Então, é o que eu falo mais uma vez para vocês. O que eu comento, o que eu falo aqui é só o que eu vejo. É o que eu estou vendo todos os dias. Então, Rafael, atleta, quanto mais mais novo, entrar na base de um clube melhor. Quanto mais novo, entrar na base de um grande clube melhor. Não deixe para 13, 14, 15 anos, porque 15 anos, quando você fala de fazer a avaliação de um atleta de 15 anos, ele já fala, ah, manda um vídeo dele aí, você entendeu? Ah, o vídeo que eles querem, não é aquele vídeozinho de celular. Eles querem, por exemplo, um campeonato que você jogou. Você jogou a Copa Revelação esse ano, Dudinha, da CDF, não jogou? Se eu não me engano. Acho que eu vi. Então, elas já estão um vídeo, o material da Copa Revelação, a minha jogadora, a Agatha, tem do ano passado, que foram vice-campeãs, perderam por um gol de vacilo no último segundo jogo. Mas assim, tem o currículo. Então, é um atleta de 16, 17 anos que qualquer clube que for, ela tem histórico para mostrar. Por exemplo, hoje, uma menina, uma jogadora, a Dudinha com 12, quando ela estiver com 15, 16 anos, eu quero ir para o PSG, ou, igual ela falou, para o Benfica. Ela não vai nem fazer uma avaliação. A gente pega o histórico dela, oferece para o clube e ela já vai com um contratozinho. No mínimo, no mínimo, seus 3, 5 mil euros, uma ajuda de custo, um alojamento, você entendeu? Entendeu? Então, assim, tem uma diferença imensa de avaliação para atletas de 8 anos, para atletas de 15 anos. Beleza, Rafael? Beleza, Dudinho, eu queria perguntar para você agora. O Ismael falou, você tem o seu currículo e tal, eu queria que você falasse da importância, por exemplo, eu tenho uma produtora de conteúdo que faz vídeo para jogador do Eurobasket, jogador do NBB, tem atleta para jogar um basquete de bola fora, mas eu queria que você falasse da importância do vídeo, eu vou abrir aqui o vídeo que o pessoal está me mandando mensagem aqui, acho que eu fechei aqui, eu queria perguntar para você, a importância dos vídeos para a divulgação do seu futebol, a importância de ter um material bem feito para chamar atenção também de investidores, de empresários, e o seu vídeo ser bem feito, e também evitar também de colocar música de funk nos vídeos, porque não dá para levar a sério negócio desse aí, funk não é música, com todo respeito, muito menos para colocar em vídeo de trabalho, mas eu queria que você falasse para os meninos que estão aqui na live, a importância dos vídeos e da divulgação do seu material para você alcançar voos mais altos no futuro da sua carreira no futebol feminino. Então, o meu Instagram, eu até publico muitas coisas ali, mas quem mais me ajuda também é meus pais, que eles vivem vendo o que eu vou colocando, e eles mesmos postam algumas coisas ali também, e funk dependendo da música também, tem umas coisas lá de Deus também, que tu bota uma foto tua rezando, tu bota uma música dessas, mas depende dos fãs também, tem uma bagaceira lá que não dá para colocar. E é importante tu também botar a publicação gol, jogada tua, que como tu falou, muitas agentes vão querer ver e vão querer se levar para os clubes grandes, né? E é isso. Você encontrou uma menina que ela é tudo que um campeonato quer, né? Disciplina, leva as coisas a série e realmente quer jogar o esporte, né? Claro, tem vários fatores para o atleta chegar, mas um dos fatores vai trazer a ser muito dedicado, Eu queria encontrar pessoas assim no basquete, mas aí é difícil, né? É difícil. Vamos, Ismael, eu quero que você fale também que é coisa importante que você colocou no seu, a produção acompanha muito o seu TikTok lá, as suas redes sociais, o que você falasse, Ismael, do comportamento, a gente já falou aqui na live, mas eu quero que você fale experiências suas, não precisa falar o nome da pessoa, mas experiência que você teve com pais que atrapalharam o andamento da carreira dos atletas, né? Isso aí, como a gente falou aqui no começo da live, mas eu quero que você fale de coisas específicas, né? Os clubes vêm, por exemplo, você falou que tem pai que sai no braço com outro pai, aí já é complicado, você falou muitas coisas aí que acontecem, inclusive, no basquete, mas eu quero que você fala situações específicas que o clube vê o pai, declara um câncer para o clube também e manda o menino embora do clube, eu queria que você falasse sobre isso, que são perguntas que já fizeram para mim, estão fazendo aqui, mas você respondendo, você já abrange o público todo, de todas as redes sociais aí. É, rapaz, os pais hoje, é o que a Dudinha acabou de falar aí, você falou, homem exemplar, raridade, são poucas atletas com essa mentalidade, com esse comportamento, e por trás está a família que está apostando, que está acompanhando, que está ajudando, então assim, se o atleta tem uma família com uma família de respeito, de moral, de educação, de comportamento, o atleta vai refletir isso aí, tá? E assim, e se não tem também, acabou, tá? Hoje, o que a gente vê os atletas tendo resultado, é aquele que o pai está na beira do campo, assistindo, não incomodando, não atrapalhando, mas aquele que o pai vem acompanhando, não é só o pai lá acompanhar o filho no jogo, e gritar e xingar na hora do jogo, é o pai, acompanhar a alimentação, alimentação, acompanhar os treinos extra-campo, acompanhar a academia, acompanhar as redes sociais, acompanhar quem está falando para a filha dele, que é uma criança, tem que ter muita atenção com isso, e hoje em dia os pais, no bom português, estão cagando, dando para a situação, aí, quando o filho vem e faz uma avaliação, vou dar um exemplo meu, tá gente, do meu trabalho, inclusive essa semana que agora eu vou estar postando um negócio muito cabeludo, um processo muito doido que eu estou, mas enfim, você pega o menino lá do interior, lá do interiorzinho, e não tem uma bicicleta para andar, não tem uma chuteira para calçar, tá, você traz, investe, coloca no, quando começa a aparecer que a família vê o primeiro mil real, igual diz eles, nem mil reais não, é o primeiro mil real, já enlouquece todo mundo, já enlouquece todo mundo, aí chega, cara, por exemplo, eu estou aqui no Palio, com um atleta, eu sei as negociações que estão indo, eu sei que hoje eu posso pegar 30 mil desse atleta, mas amanhã eu posso pegar 300 mil, e depois de amanhã eu posso pegar 3 milhões, ou no final do ano 30 milhões, por exemplo, agora o Gabriel Comec foi negociado por 150 milhões, então assim, eu sei o que que está acontecendo, a projetividade desse atleta, onde ele vai chegar, é uma empresa, eu sei até onde essa empresa vai crescer, eu sei até onde eu consigo dominar ela, até onde ela pode ficar na minha mão, e da onde eu vou ter que vender, vou ter que vender os royalties dessa empresa, vou passar para um cara maior, para ele botar para frente, e os pais, os empresários chegam, e esse guri aí, cara, como é que a gente faz? Não, vamos fazer uma parceria, e aí ele descobre o telefone do pai, o cara me oferece 400 mil, 500 mil em 10%, ele descobre o telefone do pai, ele dá 40 mil, o pai vende o menino, ou seja, a burrice, a ambição, a desonestidade, junta tudo junto, para quem nunca viu nada, e vira aquela loucura, e acaba com tudo, e daí vem processos, igual agora, hoje eu passei o dia com advogados, estava até agora indo na reunião, por isso que demorei um pouquinho, porque eu estava na reunião com os advogados, daqui a pouco vai ter outra reunião, porque semana que vem a gente começa a despachar os processos, do ano passado, ou seja, neguinho que está dentro de campo, daqui a pouco começa a chegar a intimação nos clubes, se o atleta não pode aparecer, porque ele tem direito de imagem com o fulano, com o fulano, aí o empresário vira o bicho papão, ou o empresário acabou com a carreira do meu filho, não sei o que, não é, quem vai levantar a carreira de um atleta é o pai, é a mãe que acompanha, e quem vai acabar com a carreira do atleta é o pai e a mãe também, tá, tem vários e vários e vários fatores, vários casos aí, né, mais uma vez eu vou falar aqui o Jancheira, com a pesquisa aí, Jancheira, Gabigol e Neymar, coloca tudo junto para aparecer os três juntos, Gabigol e Neymar não eram ninguém, Jancheira dentro de, Jancheira ganhava na época, o valor de uma high loop, zero por ano, que era setenta e tantos mil, o Jancheiro gastava quase quinhentos mil, e ele já ganhava isso aí, e o pai se achou demais, foi com outros, aí não quis o que o Santos queria, que o filho dele era isso, que o filho dele era aquilo, aqui enterraram o moleque, o guri até agora, morava dentro de rua, virou, e Neymar e Gabigol, todo mundo sabe quem é hoje, Jancheira do dia, não sabe quem é, e muitas pessoas hoje não sabem quem é, infelizmente, isso é um caso isolado? Não, isso a gente vê toda hora, todo dia, mas aí vem, a família, estrutura familiar, se você não tiver uma família envolvida, tá? Gente, ó, vou falar um negócio pra vocês, não pegue teu filho e coloque no alojamento e deixe ele lá, eu conheço milhares de jogadores, o pai pega com 13, 14 anos, põe numa pensão e deixa lá o ano todinho, só vem final de ano pra casa, meu amigo, tu não vai formar um cidadão, tu não vai formar um homem, tu não vai formar um filho educado, tu tá correndo um seríssimo risco de arrumar grandes problemas com teu filho e não vai formar um jogador, quer formar um jogador, um atleta, faça igual o pai da do dia, faz com ela, igual eu faço com a minha filha, igual eu faço com os meus atletas, eu coloco junto comigo, os meus atletas eu trato igual filho, coloco junto e tô ali acompanhando, eu peço pros pais, venham ver os filhos de vocês, quantos pais que deixam o filho comigo e some no meio do mundo, eu tenho que tá ligando, ô cara, eu tenho um filho aqui, tira um minuto, tu vem aqui ver teu filho, conversar com ele, conversar comigo, sentar, explicar como é que tá, como é que não tá, o que que pode acontecer, não, não, tá na sua mão, eu sei que tá em boas mãos, e é isso aí, os pais querem se livrar dos filhos, e aí você vê a atleta que entrou dentro de uma base, com 14, 15 anos, 13 anos, dentro de uma casa com 200 meninos dentro, e tá com 20 anos lá, e o pai pagando 2 mil por mês, e vai sair, sem, sem saber jogar bola, sem ter educação, sem ter respeito, sem ter uma profissão, e às vezes não, o segundo grau não terminou, então, tenham atenção, tá, prestem atenção nos filhos, acompanhem, se você fizer um trabalho bem feito, o teu filho vai chegar, com certeza, você dê a atenção que teu filho merece, que ele precisa, ele vai chegar, agora se você, só colocar, igual eu falo, deixou lá pra treinar, e foi buscar de tarde, cara, tudo bem, ah, levou pra esporte, pra brincadeira, ok, recriação, ok, não espere, depois você não vai cobrar um resultado do teu filho, você não proporcionou pra ele, você não acompanhou ele, é o que muita gente chega de mim e fala, ah, eu preciso de um empresário, não, você não precisa de um empresário, você precisa de um gestor, empresário é teu pai e tua mãe, você precisa de um gestor, de um orientador, e quem melhor do que isso, o pai e a mãe, mas o pai e a mãe tem que entender alguma coisa, senão não tem jeito. Pergunta aqui, Ismael, pra você, Vitinho 108, sou lateral direito, eu sou 2008, é melhor procurar times menores, e depois criar minha própria oportunidade, jogando bem, e depois um observador de time grande, gostar do meu trabalho? Você já falou sobre isso, mas, eu quero, galera, não fica mandando as minhas perguntas, porque a gente já respondeu, é isso aí, mas o Ismael vai responder, mais uma vez aí, manda perguntas pra Dudinha, pra ela responder, sobre futebol feminino, jogadoras que ela gosta, ela já respondeu, perguntas pra ela, porque, depois dessa live da Dudinha, tem uma live, com os três meninos do futebol, aí, que eu vou entrevistar os três meninos, mas aí, eu queria que vocês, mandassem as perguntas aí, eu queria saber uma coisa, antes de responder o Vitinho Ismael, sobre livros, Dudinha, você gosta de ler? O que você faz, quando você não está jogando futebol, o que você faz, os seus tempos livres, pra você deixar a sua mente, mais tranquila? Então, normalmente, quando eu não treino, assim, eu vou ali pro pátio, que eu tenho um pátio grande, e começo a jogar bola ali, normal, a longo, e chuto a bola na parede, que é mais fácil, o meu pai comprou cone pro meu irmão, aí eu peço emprestado, e eu uso também, é mais isso. Então, até no seu lazer, você também joga futebol também. Joga sempre. É futebol, full time, 24 horas por dia, se pudesse. Ismael, responde a pergunta do Vitinho. Ismael, acabei de sair do treino, essa é a live pra entrar? Não, a live pra você entrar, galera, é o Gabriel, você vai entrar depois, é na próxima live, que é, é como eu faço pra ter um empresário? Então, é Gombos, então, Ismael, já acabou de falar. Vamos recapitular aqui, a pergunta do Vitinho. Sou atral direito, sou 2008, é melhor procurar times menores, e depois que tenho a minha própria oportunidade jogando, bem. E depois um observador de time grande gostar do meu trabalho. Ismael, o que é melhor? Ele, é melhor procurar times menores, né, pra ele fazer o nome dele no futebol, né, oportunidade, né, e aí, e depois ele, o pessoal também tem que aprender a fazer a pergunta, né, e depois também o observador de time grande gostar do trabalho dele. O que é mais fácil, Ismael? Ele chegar e jogar num time menor, ou ele agregar e fazer as duas coisas, jogar num time melhor, menor, né, e aí um observador pode ver os vídeos dele também através da mídia. O que é mais fácil aí? Você já respondeu essa pergunta, mas vamos responder a pergunta do público, né, porque a live é pros meninos aí da base, né? O que é que você respondesse aí pro Bitinho08? Beleza, rapaz, só pra lembrar que eu não tô vendo tua imagem aqui, eu tô vendo só pela tua voz, mas vamos lá. Bitinho, é o seguinte, cara, qual que é o melhor, não, qual que é a sua capacidade? Eu que agora vou te fazer uma pergunta. Você tem a capacidade de chegar em um clube grande e ser aprovado? É isso que eu falo? Ah, se você tem, o melhor é você ir direto num clube grande, fazer uma avaliação, ser aprovado. Se você achar que não, beleza, comece em um clube menor, visando onde você quer ir, tá? Ah, eu quero fazer, eu recebo milhares de perguntas por dia. Ah, eu quero fazer avaliação numa base, um teste numa base. Onde? Ah, marca qualquer uma. Ou seja, o cara não tem nenhum rumo na vida. Mais uma vez, ah, eu quero fazer um, daqui um ano, eu vou fazer uma avaliação daqui seis meses. Eu vou fazer uma avaliação na base do Palmeiras, eu sou 08 e sou lateral. Então, você tem que saber o nome do lateral, você tem que saber como é que está o desenvolvimento dele, qual o nível que ele está. Acompanhe nas redes sociais. Está no mesmo nível dele para melhor? Vai lá, não está? Se prepara e vai, tá? Então, assim, outra coisa que eu vejo vocês se iludirem muito, ah, eu vou disputar tal torneio porque ela vai ter um olheiro. Eu vou disputar tal torneio que ela vai ter um olheiro de tal clube. Beleza. As escolinhas organizam um torneio, leva cinco, seis olheiros, igual vocês falam, meu cavaleador. Cara, o cara está cagando e andando para vocês, irmão. Eu estou falando a verdade, os caras estão conversando de piado lá, vocês estão se matando no sol quente. Não se iluda, tá? Se você for um fenômeno para ter um destaque, é verdade? Eu já fui muito nessas avaliações. Então, assim, você tem que se preparar para fazer uma avaliação dentro do clube. Ficar uma semana de avaliação. Aí sim, agora esse negócio de entrar para o clube, fazer teste, fazer avaliação, fazer peneirinha de cinco minutos. Isso é perda de tempo, perda de dinheiro, tá? Não se iluda nessa questão de, nessa questão de você achar que, que você vai ficar num clube menor, porque disputa, não. Mire no clube grande e corra para o clube grande. E a segunda pergunta que o menino fez aí, como eu faço para ter um empresário? Pessoal, antigamente, há uns tempos atrás, o empresário pegava o atleta e levava nos clubes. Hoje está ao contrário. Primeiro o atleta é aprovado, depois ele arruma o empresário. Igual a Dudinho, ela já está em dois clubes, mas estão contratindo ela no Inter. Não tem empresário. Agora que vai começar a aparecer as propostas de empresários e empresas para ela. Por quê? Porque ela está se destacando. Então não vão se iludindo que o empresário vai te pegar pela mão, vai te colocar dentro do clube, que você é conversa piada. Ah, tem um caso ou outro que o empresário pagou, colocou, mas há três meses o guri vai embora, não fica mais que isso. Então não se iluda com o empresário. Mais uma vez, você precisa de um gestor, de um cara que entende futebol, para te dar o palpite, para te dar a opinião, para você seguir sua carreira. Agora empresário é teu pai e tua mãe. Beleza? Muito bom. Então, Ismael, a gente já tem dois convidados, para quando o estúdio ficar pronto, daqui a uns dois meses, vai ter que comprar também uma... Já me antecipei. Tem que comprar também um... Como é o nome? Um quadro do futebol feminino. Aí tem que ser da Marta. A produção já está avisada. Então vai ter do Pelé, do Mestre, do Ronaldo, do Maradona, do Ronaldo Fenômeno e da Marta. Porque aí vai ter o podcast, porque lá o estúdio só tem coisa de basquete. Aí como é que vai entrevistar o Dino num estúdio com negócio de basquete? Não dá, né? Tem que ser um negócio só de futebol. Então, daqui a dois meses vai estar pronto todo o estúdio com tudo de futebol, só futebol. Eu não vou deixar de fazer podcast de basquete, não é isso. Porque agora nós... Eu sentei com o Ismael, a gente vai criar um podcast que já está criado já só para o futebol. O Ismael vai entrevistar os melhores atletas, quer dizer, eu vou entrevistar, o Ismael vai estar lá também junto para a gente poder levar no estúdio e fazer a mídia. Que nem eu fiz para os meus atletas que estão jogando basquete hoje na Europa e nos Estados Unidos. Eu cuido da carreira deles, mas o podcast agora vai ter uma mudança. Porque eu vi que o público do futebol é muito engajado, né? E todos os podcasts que nós fizemos até agora de futebol foram um sucesso e agora a gente vai entrevistar. Então, Ismael, nós já temos dois convidados para o final do ano para entrevistar. Aí você se vira aí, se a Dudinha vem, a gente traz ela para cá, mas é com você. Aí você que vai fazer o trâmite aí que é seu... Então tem o Rafael, que é daqui de Brasília, que é o mesmo nome meu, que já quer goleiro, que é de Brasília, que é mais fácil trazer e tem a Dudinha. Aí você conversa com ela, conversa com os pais e a gente traz ela para entrevistar. Acaba a temporada, ela entra de férias para não atrapalhar ela, né? Aí, a gente já tem dois convidados já para entrevistar no estúdio. No final do ano que é goleiro, para a gente entrevistar no final do ano quando acabar a temporada. Eu queria saber de você, Eduarda, também, que é importante no meio do futebol. Para você hoje, o que você preferia? O seu sonho? Você tem que escolher, você não pode ficar em cima do mundo, jogar pela seleção brasileira ou jogar uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo ou jogar no time da Europa. Se pudesse escolher uma das duas coisas, o que você gostaria de fazer? Seleção brasileira ou... Acabou com a... Acabou aqui, rapidinho. Não, pode repetir por mim? Tranquilo. Essa pergunta aí eu vou botar você em cima do muro. O que você pudesse escolher? Você tem que escolher. Jogar pela seleção brasileira uma final de Olimpíada ou Copa do Mundo ou jogar no maior time da Europa do futebol feminino? O que você gostaria? Tem que escolher. Uma das duas coisas. Ou jogar pela seleção uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada ou jogar no maior time da Europa. Jogar a final de Copa do Mundo e a final de Olimpíada. Porque pra mim já é a seleção, né? Pra mim o time é o time. Eu prefiro a seleção. Final ainda por cima, tá louco? Pra... Então era perfeito. A gente já... É porque... Porque assim, ó. A gente tem jogadores que não são patriotas, né? Eu já até estava conversando com o Ismael sobre isso. Por exemplo, a Argentina os jogadores jogam pelo time. Eles têm... Eu estou falando que a Argentina pode se postar dos países, né? Que tem realmente amor... Você nunca vai ver um argentino torcendo pro Brasil. Nunca. Entendeu? Mas o Brasil torce pra Argentina, entendeu? É meio complicado isso aí. Então eu queria que você... Será que você é uma pessoa patrócica? Então você preferia com certeza jogar pela seleção do seu país, né? É fantástico. Fantástico. Ismael. E você, Ismael. Se você pudesse assistir em loco, eu preferia assistir uma final de Copa do Mundo com o Brasil na final ou a final da Champions League? É, Ismael. Uma final... Real Madrid... Vamos lá cá. Real Madrid e... Hoje, né? Real Madrid é o maior time do mundo, né? Do futebol. E no basquete também. É o maior campeão da Europa no basquete também. Eu preferia assistir uma final de Champions League Real Madrid e Manchester City ou assistir a final de Copa do Mundo Brasil quanto a qualquer seleção. Ah, Rafael. Eu vou ficar com a resposta seguinte. Eu vou assistir a final da Copa do Mundo com a Dudinha e a Ágatha jogando na 2027. As duas lá em campo e eu estou lá gritando. Tá certo, tá certo. Então você também é... É... Olha só, galera. Você não coloca... Você não coloca esse tipo de coisa no negócio. Esse ensino ele vai ser bloqueado, tá? Porque tem dois moderadores, né? Ele vai ser bloqueado aí porque ele escreveu esse negócio aí. Então vai ser bloqueado, tá? Aqui não é bagunça. Vai ser bloqueado, tá? Bloqueado no IP. Já está bloqueado. Tá? E qualquer engraçadinho que colocar esse tipo de coisa aí no chat já sabe. E se escrever a gente vai atrás que pode tomar até processo, tá? Então aqui não é brincadeira não, tá? Tem dois moderadores no chat aí e aí escrever esse tipo de coisa aí aqui não, tá? Você vai brincar lá na sua casa, beleza? É isso. Isso aí, cara, é o seguinte. Pessoas, igual eu falo, é o reflexo da juventude de hoje, infelizmente, é essa aí. É o reflexo da juventude de hoje. O Guri faz uma pergunta e você não pôde responder dentro daquele minuto que ele fez, que eu vi ele fez uma pergunta e não deu tempo de responder. E daí o cara já começa a agredir e xingar. E é isso aí. É o reflexo e a prova do que a gente está falando que é verdade. Infelizmente, é isso aí. Porque, assim, era só, eu falei para o Ismael, eu estava falando para todo mundo com respeito, entendeu? Eu sempre tratei, mas, assim, gracinha, como eu falei para a galera, atletas de futebol ou de basquete, eles têm que ser exemplos dentro de fora de quadra. Eu jamais aceitaria no meu staff, no basquete no caso, atletas que escrevem um negócio desse aí, entendeu? Então, é bloque. Foi bloqueada no IP, tá? E esse IP está aqui no negócio. se mandar mensagem, xingando e tal, porque você está xingando não é a mim que estou apresentando o programa, porque você está xingando, no caso, o público e a entrevistada que é do dia. Então, assim, é difícil, é difícil. O povo do Brasil, cara, é muito mal educado, tá? Infelizmente, eu tenho que falar isso, né? Eu conheço atletas do mundo todo, scout do mundo todo na área do basquete, os caras falam a mesma coisa. O povo do Brasil é muito mal educado, então, foi bloqueado aí para ficar esperto. Ismael, eu queria saber de você outra pergunta aqui de outra rede social. Você falou muito do atleta que não tem mentalidade e aqui é a prova viva do seu Enzo, vamos guardar aqui o nome. Você vai ter um corte especial para você. Produção, pode colocar Enzo, ele xingou e tal, pode colocar o link dele no corte, tá? Para ele ficar esperto. Eu queria saber de vocês, Ismael, sobre esse comportamento de atleta. Você já viu o comportamento de atletas, né? No meio do futebol que isso atrapalha muito. Até aqui na live mesmo, o que você fala sobre isso? Por que o atleta tem esse descontrole emocional, tá? No meio do futebol, porque isso atrapalha. Esse é o tipo de um cara que quando ele for, já que ele conseguiu os minutos dele de fama aqui no podcast, que ele xinga as pessoas sendo que ele xingou o cara, xingou aqui o público, xingou no caso a convidada, xingou também, xingou o Ismael e xingou. Então assim, eu queria que você falasse sobre isso, né? A falta de educação do... E por isso que os atletas perdem oportunidades no futebol. Eu queria que você falasse sobre isso da falta de educação, né? Os atletas no geral no meio do futebol, né? E aqui tem um exemplo do seu Enzo aqui que é um palhaço, né? Então, com todo respeito, comigo você, comigo não faz essas coisas não. Você pode fazer na sua casa. Pode falar, Ismael, Então, Rafael, essa é a dificuldade. Está de aprova. E é assim, ó, ele fez uma pergunta, a Dudinha estava falando, deu tempo de responder, ele já começou a xingar. Isso aí, cara, por incrível que pareça, eu já vi dentro de clubes o atleta responder para o professor, responder para o treinador e ser mandado embora por esse comportamento. Mas aí você vem, de onde que vem isso aí? Vem lá da família. Mais uma vez, tá? Vem lá da criação. Eu até falei da live passada, eu vou falar aqui rapidinho de novo. o ano passado, dos meninos que estavam comigo lá em casa, lá em instância, um deles ia para uma festa de aniversário, só que ele já tinha 17 anos, de uma amiguinha da escola, o pai ligou, pediu para me levar, se eu podia deixar, ele falou, não, eu levo lá, eu vou buscar, tá, enfim. Tinha um de 14 anos para ir junto. Tinha um de 14 anos para ir junto. E aí ele, eu falei, tu vai para onde, filhão? Ah, eu vou para a festa. E quem autorizou? Ah, minha mãe deixou. Então, manda ela mandar um áudio para mim que é autorizando. Aí a mãe, ah, se você quiser deixar ele, ele falou, não, se eu quiser deixar ele, não, eu não autorizei, a senhora autoriza. Ah, mas se eu não deixar, ele vai ficar com raiva, se eu deixar o pai dele, o pai dele que vai na fazenda, não estou conseguindo falar com o pai dele, o pai dele vai ficar bravo comigo. Eu falei, dona senhora, não tem moral, capacidade de falar não para o teu filho? É lógico que ele não vai, nem a senhora deixando ele ir. Eu só estou falando para ver a sua capacidade, a sua moral. E eu já vi, atleta de 12, 13 anos, mandar o pai calar a boca na frente de todo mundo. Eu já vi, e não foi só uma e duas vezes, não. É esse tipo de comportamento. O menino não tem tudo que quer em casa desse jeito e faz uma pergunta, não respondeu, pediu, não ganhou, é isso aí. Aquela Suzana Vestal, vem lá, nós somos aquela menina que matou os pais. Você viu a reportagem por que ela matou os pais dela? Porque ela nunca tinha recebido um não. Tudo que ela pediu, o pai dela dava. O dia que ela quis namorar um bandido, o pai falou, eu acho que ele caiu na... Então, galera, a live foi muito boa. Essa live aqui, a primeira parte dela já está no YouTube, ela está transmitida ao vivo e também já está... A primeira parte já está lá. Os cortes vão para o TikTok e vão também para o pagando da produção, que é podcast, remissar de mixtapes. Tá, Dudinho, foi um prazer ter você aqui na live de hoje. Foi um prazer, eu quero que você fale as suas considerações finais. fale aí os seus sonhos no futebol para o público, isso vai ficar no corte do podcast, tá? É um privilégio ter você aqui. Você e o Rafa, que é o Rafael Goleiro, vão ser os primeiros convidados do podcast, a M7 em estúdio, vamos convidar vocês para vir aqui em breve. Eu espero que você tenha gostado da live, foi uma ótima live e eu quero que você fale as suas considerações finais para o público, foi muito bom, foi um ótimo bate-papo. Adorei, quero mais oportunidades também, lá em Brasília, que vai ser. Eu quero muito ir aí no estúdio. Estão preparando, né? É. Eu quero, eu quero ir. na mão de G5, a gente vai. É, vai ser um podcast divertido. E aí, Dudinho, sim, pode continuar. Eu acho que é isso, adorei também. Muito obrigada pela oportunidade, e é isso. Um abraço para a galera. Daqui mais tarde vai ter a live com os meninos do futebol. Então, um abraço para vocês e até o próximo podcast.